Oi gente linda, como estão vocês? Falei como lady hoje né, eu falei. Sabe por que gente? Porque eu tô aqui, eu não tô na bagaceira, eu tô maquiada, tô parecendo o que? Um drag queen, brincadeira, mas eu tô, tô até com um pelo no zóio rapaz. Amo gente, amo make, então eu vim a pedidos trazer vídeo pra vocês de make para o Natal. Muito bem gente, não sou profissional de make? Não sou, mas eu gosto de make? Amo, então eu vim compartilhar com vocês aqui ó, como é que eu faço a minha make e eu espero muito que vocês gostem e que vocês consigam reproduzir e depois me marcar, tá? Mas antes não esqueça de deixar o seu like maroto aqui no vídeo, senão depois você esquece e não chegam mais notificações de quando eu postar e também não fortalece o vídeo. Então se você me ama, eu te amo também, você curte aí. E também me segue no Instagram. Qual que é a preguiça mano? Me segue lá no Instagram. Calma que eu preciso falar que nem lady porque eu tô maquiada. Me segue no Instagram. Arroba eu, sou Helen Neves, é o meu Instagram. Me segue lá, me manda direct que eu respondo pra vocês. E se fizer essa make, que tal tirar uma foto e me marcar? Eu vou amar. Não quero deixar o vídeo muito comprido, então vamos lá aprender essa make. Bom gente, então vamos lá. Não liguem para estir cabelo, que tá super, super seco. Eu já fiz a minha sobrancelha, se vocês quiserem um vídeo de como eu faço a minha sobrancelha antes da maquiagem, deixem aí nos comentários que eu faço pra vocês. Então, antes de mais nada, água normal. Não pode chacoalhar, viu gente? No outro vídeo de maquiagem eu chacoalhei, eu não sabia, não pode chacoalhar. Vou deixar secar um pouquinho. Água normal é vida, gente. Água normal dá uma diferença fantástica na pele, viu? Água normal já secou, agora é a hora do primer. Esse primer maravilhoso da Sammax, foi o meu dermatologista que me deu. Ele é toque aveludado. Suelen, mas você não vai passar hidratante antes? Gente, não tô podendo passar hidratante. O último hidratante me deu uma alergia porque a minha pele tá hiperfina. Então, eu vou passar direto esse primer. Toque aveludado da Sammax, FPS 30. Depois do primer eu vou direto pra base. Eu uso a base cor L2 da Ruby Rose. Eu vou passar com a esponjinha, mas eu não molho ela. Na minha pele, atualmente, como ela está, se eu molhar a esponjinha, a base não fica bem cheinha, né? Então, eu prefiro não umedecer ela e passar com a macequinha mesmo. Base L2 da Ruby Rose. E batidinhas. Eu não passo nem tão pouco e nem muito de base. Eu passo uma quantidade legal pra espalhar bem e pra que eu possa cobrir minhas lanchinhas, porque eu passo somente uma camada de base, tá bom, gente? Uma camada de base já foi. Agora eu vou pro corretivo. Eu uso esse também da Ruby Rose, Naked Skin. A minha cor é a L1. Eu uso um tom mais claro da base de corretivo. Eu vou passar somente abaixo dos olhos, aqui assim, ó. Em forma de triângulo, pra dar aquela iluminada. Pensa que passar massa corrida na cara é fácil? Não é fácil, não. Quer dizer, até que é fácil se você treinar, né? Tem que treinar bastante. Gente, o meu cabelo tá um bom. Dá uma iluminada nessa testa. Raios de sol. Aí. E um pouquinho aqui. Hora do print, minha gente. Printou? Agora, com esse lado achatadinho da esponjinha, eu vou dar batidinhas pra compactar esse corretivo que eu acabei de passar. O fantasminha chegou já com o corretivo passadinho. Agora eu vou compactar. Eu vou matizar todo esse reboco, essa massa corrida que eu passei na cara de base e corretivo com o meu pó translúcido da Abelha Rainha. Ele tá um pouquinho quebradinho, gente. Vocês não ligam não. Ele tá, ó, quase acabando, tá na hora de eu comprar outro. Mas eu vou com o lado achatadinho, vou pegar um pouquinho aqui e vou passar embaixo dos olhos, principalmente. No resto do rosto, eu vou pegar essa minha esponjinha aqui, ó. Esse meu pincel, estou falando errado. Eu não sou nem um profissional de maquiagem, né, gente? Tô ouvindo aqui, ó, falar o jeito que eu faço pra vocês. Vou pegar um pouquinho, ó, e vou dar batidinhas por todo o rosto. Pra matizar isso tudo que eu passei. Passa na orelha, viu, gente? Porque a orelha sempre fica pra trás. Orelha e o pescoço, filha. Não esquece de passar maquiagem aí também, porque, né, senão vai ficar aquela divisão, uma coisa muito legal. Bom, gente, a pele, basicamente isso. Eu fiz ela mais rapidinha, porque o foco são os olhos. Se vocês quiserem um vídeo de como eu faço a pele mais pausadamente, mais explicativo, deixem seus comentários aqui embaixo que eu faço pra vocês, tá bom? Também, se quiserem uma make pro ano novo, comenta aqui, porque essa, eu estou usando tons mais avermelhados, tons mais quentes, que eu gosto de usar um dourado, um marsala. No Natal eu gosto muito. No ano novo eu já faço uma make totalmente diferente. Então, se vocês quiserem, deixem comentários aí embaixo. Gente, lembrando que eu não sou nenhuma maquiadora. Tudo que eu faço, eu aprendi olhando, ou às vezes a minha amiga Camila que me ensinou. Então eu tô aqui só pra passar pra vocês como eu faço. Mas eu não sou nenhuma profissional de make, então eu cometo gafes, tá bom? Então vamos lá. Eu já adiantei um olho, agora eu vou fazer um outro com vocês. Eu uso esse primer para olhos da Ruby Rose, esse branquinho. Eu vou passar um pouquinho dele na pálpebra móvel. Isso. Eu espalho com o dedo mesmo, viu, gente? Eu tô com o dedo. Pra poder fixar legal a make que eu vou passar. Bom, gente, eu gosto muito de utilizar todas as maquiagens que eu tenho. Então, pra fazer esse olhão, eu tô usando esse quarteto de blushes daquela marca Louis Ansa. Eu gosto muito dessa marca, é uma marca super baratinha. Eu compro normalmente lá em São Paulo, viu, gente? Essas maquiagenzinhas baratinhas. E eu uso esse quarteto aqui de sombras dessa marca pra fazer a base dos meus olhos. Então, eu vou usar essas duas últimas cores com esse pincel gordinho e bem fofinho, que eu gosto muito. Eu vou misturar as duas últimas pra fazer a base do meu olho. Então, ó. Aqui. Chacoalho um pouquinho pra tirar o excesso. E vamos lá. Pode subir bem, ó. Eu quero que seja o fundo da nossa maquiagem essa sombra. Sombra não. Esse blush barra sombra. Barra seja o que você quiser, qualquer coisa que você tiver de maquiagem. Com um pincel de esfumar menorzinho, eu vou pegar as duas sombras novamente e vou passar aqui embaixo. pra dar uma continuidade na sombra. Dá toda a diferença, viu, gente? Fazer esse sombreado aqui embaixo com a mesma cor da sombra que você passou nos olhos. Agora, com um pincel um pouquinho menor, eu vou marcar o côncavo com uma paleta da Vult que eu tenho. É a paleta cor 1 Diva. Essa daqui, ó. Eu gosto muito dessa paleta. Eu vou usar esse marrom aqui pra fazer o meu côncavo. Então, eu vou pegar só um pouquinho e vou dar profundidade no côncavo. Lembrando que não precisa ser as cores iguais, viu, gente? Usa o que vocês têm em casa. Vou trazer um pouquinho pra cá e esfuma, esfuma, esfuma. Já marquei o côncavo, então agora eu vou pra parte brilhosa da maquiagem. Vocês podem ver que eu não tô usando sombra pra nada, né, gente? Porque agora eu vou usar um iluminador da Louis Anse também. Esse bronzer eu amo esse iluminador, gente. Mas eu ainda não dei conta de fazer ele como iluminador assim, sozinho, né? Então, eu vou passar ele como sombra. Eu pego um pincel chanfradinho de sombra mesmo, ó, esse daqui. Como diz minha querida Marina Mariana Saad, que eu amo, eu assisto sempre, babinha on. Quem tiver novo pega água e que eu esqueci, então é essa mesmo. Molha no seu sombra, blush, iluminador, o que você quiser que seja mais ou menos dessa cor e vamos dar batidinhas cobrindo toda a pálpebra nossa. Cuidado pra não cobrir o iluminado, o côncavo que você acabou de fazer. Eu tô meio cabeçuda hoje. Batidinhas, ó, e cobre toda a pálpebra móvel. Então eu vou pegar essa sombrinha aqui douradinha, pega uma sombra dourada que você tem aí. Eu gosto de balançar. Quando eu sou sombra em pó solto assim, ó, eu balanço e o que ficar na tampinha é o que eu vou usar. Porque a gente vai usar só um pouquinho aqui no cantinho pra dar uma iluminada. Ó, fica um pouquinho na tampa, tá vendo? Vou pegar um pouquinho e vou passar aqui, ó, no cantinho. Vou fazer um Vzinho pra dar uma iluminada e eu trago aqui pra dentro, ó. Batidinhas aqui pra não misturar muito com a outra sombra e não perder ela. E vou dar batidinhas pra eu entrar. Vou aproveitar pegar um pouquinho e passar aqui em cima. Quase pronto, vamos para o lápis. Eu vou usar esse lápis preto da Vult. lapiseira e retrato total black para olhos. E vou passar na linha lacrimal de cima e de baixo. Depois de passar do lápis, vou passar máscara de cílios, colar uns pelos no zóio e eu já volto pra mostrar pra vocês. Pá! Coloquei uns pelos no zóio, rapaz! E já que é pra colocar, eu vou colocar um que é babado já de uma vez. Se você achou que ficou muito grande, você coloca um pouquinho menor, não tem problema nenhum, viu? Agora vamos para contorno, blush e iluminador. Eu uso esse duo aqui da Vult que eu amo, ele já tem um brilhinho. Aí, ó, passo aqui. Pode ver que é tudo baratinho que eu uso, viu gente? Não uso nada de cara, nada de marca porque eu não sou obrigada. Vou usar meu blush de novo, mas dessa vez como blush, entendeu, né? Vou usar esse rosinha aqui, ó, só um pouquinho, só assim, um pouquinho por cima pra dizer que passou do outro lado. Cuidado pra não deixar uma chinelada, um pouquinho no queixo, traz um pouquinho pra testa, pra não ficar parecendo um outdoor. Não vou fazer contorno em nariz, nada dessas coisas porque eu quero que o vídeo não fique muito longo, tá? Se vocês fizerem contornos, digitem aí que eu faço o que vocês quiserem, gente, faz aí, se vocês gostaram de mim como professora de make, coloca aí que eu vou adorar fazer um tutorial legal pra vocês, tá? Agora de iluminador eu vou misturar esse da Louis Ancy que é um pouco rosado com esse bronzer que eu usei de sombra, tá? Então eu vou pegar um pouquinho de cada um, ó, pegar um pouquinho de cada e vou usar como iluminador. já que o olho tá bem cheguei, vou usar um batom nude, bem nude mesmo, ó, como vocês podem ver. Esse aqui, boca nude, também da Louis Ancy, tá? Passei o Bepantol antes, a pomadinha do Bepantol e agora eu vou só passar o batom. Não vou passar lápis de boca porque os lápis que eu tenho aqui, todos eles ajudaram a cortar ainda mais a minha boca, eles secaram muito. Então por isso eu tô passando direto o batom. Se você gosta de contornar, contorna aí, tá? Bom, gente, a make é essa, eu amei gravar esse vídeo pra vocês, eu amo maquiagem, mas não sou nenhuma profissional, então eu fico meio receosa de gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Mas como teve muitos pedidos, eu resolvi trazer e eu espero que eu tenha explicado bem, que vocês tenham entendido, que vocês consigam reproduzir. Se reproduzir, tire uma foto, posta no Instagram e me marca lá que eu quero ver, tá bom? Bom, gente, domingo é meu aniversário, por isso que eu não vou soltar vídeo, eu tô soltando hoje, sexta-feira. É meu aniversário, é véspera de Natal, então eu quero desejar pra vocês um Natal maravilhoso, que vocês possam passar com a família, porque família é tudo, gente, família é tudo, a balada pode vir depois, mas a família é o primordial. E que o amor de Cristo renasça no coração de cada um de vocês e que haja muita luz, muita prosperidade, muita abundância. e até sexta que vem, dia 29, outro vídeo, seis e meia da tarde, não sei com o que, ainda vai depender dos comentários de vocês, tá bom? Então deixem aí o que vocês querem. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!